Fala galera, beleza? Eu sou o Depois, e na última parte aqui dos nossos vídeos, a 23, a gente deu uma explorada aqui no mapa, voltou pro começo do castelo, a gente vem pelo esse canto aqui direito do mapa, voltou lá no comecinho, acessou o subterrâneo pelo começo do jogo, e veio na direção onde a gente pegou aquela estátua da sereia aqui, fazia com que o barqueiro aparecesse numa área secreta lá, que tinha uma porta que só abria com ele. Essa parte aqui, a gente tem a parte pra completar, se quiser, é já um pouco mais chata, por causa dessa parte da água. Beleza? Vendo o mapa, é bem chatinho pra completar aqui. Nossa, eu tinha matado, eu achei. Ó, muito chato pra completar esse pedaço. Parece que não completa. Tipo, ó, como se ele não saísse dali, ó. E pra completar? Dá a sensação de que o mapa não completa 100% aqui. E aí, ó, é bem complicado. Ah, o bicho volta por causa da hora. E aí, tem? Outro item que é esse? Outro item. Não vai, ó, não completa. Acho que se não me engano, você não consegue completar do jeito que eu quero aqui, né? Vamos lá. Beleza. Ah, nem precisava. Tá ok. Aqui é onde a gente tinha pego a bota, né? Na parte aqui de baixo. Opa, o safone katanas. Meu Deus do céu, sinto e duro de ataque, mas cai mais ainda a defesa. Minha defesa tava bem maior. Meu colega dessa espada. Que da hora, velho. Só serve pra dar ataque à distância, mas é muito mais forte. Aqui a gente pega um escudo e libera o esquema pra... É, acessar as catacumbas perdidas, né? Abandonadas. Ah, acessar as catacumbas perdidas, né? Que legal. Ah, coincidência. Foi certinho. Nossa, isso é muito dano, gente. Uau, tô surpreso. Qualquer coisa que eu preciso me atentar aqui... Ah tá, aqui é as catacumbas perdidas, não vou lá agora. O que que vamos ter aqui? Hum, tá, um item de cura. Eu acho que eu vou lá em direção onde ficava Sucubus. Vamos ver o que que acontece, se tem alguma coisa lá, ou se só vai ter item, o que que é? Nossa, que pedrada na nuca. Opa, que que era que tinha no chão? Ah, sei lá. Se era item, eu perdi. Aqui, era item. Isso é muito dano. Hum, coraçãozinho pra me atar. Ih, beleza. Vou voltar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou nem perder, mas eu tô batendo nisso aí. O que é isso? Opa, e tem que curar. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Faltado acessar. Agora sim, a gente vai na área que tava sucubus. Aqui ó. Save point, que legal. Vamo lá. ע. Tá ótimo. Quanto mais leve é melhor aqui. Kings. Opa. Ótimo! Ah, tá. Aqui eu acho que já é a área da Sucubus. Carma, fada. Carma. Eu acho que é os mesmos itens. Bobear. Tinha um bitinho de comida. Acho que é tudo igual aqui. Pra cá era a área dos sucubos. Tem nada aqui. Tem! Tinha um item. Penanuts. Acho que isso é calça, né? Deixa eu ver se ficava isso. Ah, isso aqui é uma defesa. Caramba. Porra! Quinze. Esse item que a gente acabou de pegar. Tô curioso. Que item que é esse? Penanuts. 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 Será que eu passei o item lá e não vi? Gente. Não faço ideia. Onde está o item? Acho que eu passei para ele e não percebi. Dificulta pra comer? Pra que que eu ia usar um vídeo desse? Não entendi. Mas tá valendo. Esse vídeo vai abrir o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo. Ali era... Nossa senha. Tivem a segunda. ... Existirgonha da terra. Mais fácil, né? Uou! Uma espada. Terminus, não sei o que. Deixa uma legal quando vem espada de recompensa. Pronto, agora sim. Vai cair. Nossa, tem hora que não vai por nada. Aí, ó. Não vai. A gente não vai. Sei lá o que acontece aqui. Enfim, completou ali. Não vai cair não. Calma. Ah, aqui é outro save point. Beleza. E aqui em cima tinha um boss no castelo normal. Vamos ver se ainda vai ter. Se não vai me falhar a memória, aqui vai ter a morte. Mas vamos acessar essa área aqui, que é onde a gente pegou o item pra respirar debaixo d'água. Primeiro. Vamos aqui primeiro. Se não me engano, agora a gente vai enfrentar a morte. Se não me engano, agora a gente vai se preocupar. meu Deus esse jeito eu tô ferrado isso é o que eu chamo de piada prontu o tá manda prisma posição tava favorecendo O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, elas voltam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.